Sombra Filmes presente nas melhores trilhas Tu que é o chefe dessa quadrilha ali? Nós dois! Nós dois? Faz a nós aí! Oitava trilha de Teotonia, Teotolopos, tudo louco! Mas só pra andar na trilha, né? É louco só pra andar! Ô tio, molhou com a frio! Hoje é 27 de setembro de 2019 Estamos indo pra Teotonia Pra realizar a cobertura da oitava trilha de Teotolopos Trilha que é trilha tem que ter Sombra Filmes Off World Os Jovemors E aí só noitava? Oita! Entendeu? Ah, de carona né? Eu tô rebombando hein? É isso aí ó! Somo só na carona hein? Ó Netflix não tá na sombra pra carona Quem tá aí? Quem que é? Quem tá aí? Aqui? Oi, oi. Tu vai andar devagarinho? Sim. Então tá, vamo lá então, vamo lá devagarinho. Ô tio, pra onde é que os principios vão subir? Leve a gente que morra aqui e vai embora. Cacarona? Cacarona aí? Tá uma altura ali. Já chegou uma vela aí? Já, já. Uma já foi um mustang. Agora deu mais duas de sete dias. De que hora? De que hora que é a vela? De que hora que é? É. Puxa a saca, ficou feio, rasgou tudo o carro ali, ó cara, ó. Ficou bonito e dizem, tu gostou dele? Não, eu tô casado. Ó. Tem alguma bichona que anda de fuca aí? Eu. E quem é o macunheiro lá da Boqueirão? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. E agora? Veja ali. Veja ali. Não é logo ali, é longe. Tem certeza? Tu é da onde? Então desce, sobe e desce. Tu é da onde? Tô louco. Vocês querem cerveja ou vão dar cerveja pra eles? Pô, Jagoy. Pô, Jagoy. Tu trocou a Manuela pra esse cara aí? Aham. Puta merda, cara. E aí, velho? Como é que tá o café aí? Tá ótimo. E aí, sombrinha. Que cafezão, né? Aí, ó. Caraca, meu. Que cafezão, linguiça. Gosta do bolinho da cabeça? Ah, batendo. Não é, mano? Você dormiu bem, sombrinha? Tranquilo. Só de vetoria. Que cafezão maravilhoso, né? O café, né, galera? Ô, sombrinha, que o pessoal não economiza, né, sono? Café aí com linguiça fermentada aí, ó. Presunto, queijo, cuco, cafezão colonial. Que maravilha, né? Aí tem uns que perguntam pra nós, mas com esse café aí que vocês estão servindo, vai ter almoço? Claro que vai ter almoço. Vai ter um lanchezinho na metade da trilha, ó. Deixa eu ver aí. Olha só. É tudo pra mim? Tudo pra ti. Tá uma reforçadinha. E aí no final daí vai ser o almoço, né, sombra? Mas agorizada aí meteram a noite toda, sombra. Vocês não dormiram, não, não. Estão agora aqui recuperando aqui, ó. Olha aí, ó. Mas olha só que maravilha, negra. Maluca. Isso aqui é negra maluca? Não sei se é maluca, mas ela bebeu ontem também. É. É. Isso aqui é cuca, sombra? Cuca, é. Ali é presunto. Ali é linguiça, sombra. Linguiça. Linguiça é campeira. E aqui é salsãozinho na chave, ó. Agora de manhã, pãozinho de milho. Tá um cachorro, sombra? Claro, né. Comer o pão de milho, não é brinca, sombra? Essa gata aí. E aí, gata? Passou lá, hein. Regista. É, deconta aí. Passei na torre, não vi, ó. Como é que tá a trilha? Tá bom. Tu gostou? Eu adorei. Bacana, eu vou pegar e cheiro. Vou pôr no pão de milho. Vou comer sim. É o pão de milho. Tem a grutinha, sombra. Rabadura! Rabadura! Doce de Pessoa! Brutinha? Que gostou? Que gostou? Não, hoje não! Maravilha, né? Eu disse assim, que a minha vontade, essa hora, era estar em casa, devendo tomado e minha mulher fazendo massagem. Vocês duvidaram? Como é que eu ia fazer massagem em mim? Pagando bem, né? Tremel? Isso é pra hidratar, né, Sombra? Isso aí! Precisamos de mais Sombra, Sombra! Tem que filmar essa gatinha aí! Pega o outro lá! É muito quente! Pega o outro lá! E aí, olha pra cá! Não tem nada! Vai me achar pro gatinho! Não, fui olhar sim! Foi! Ah! É muito quente! É muito quente! Tô! Sombra! Como? É! Eu vim aqui e só pra te ver! É! Agora gostei! Trilha que é trilha tem que ter Sombra Filmes Off-Road.